Oi gente, tudo bem? Oi gente! Bom, nós estamos aqui de novo com a mesma roupa que a gente está gravando um vídeo atrás do outro Se você não viu o vídeo anterior que a gente falou sobre o que você tem que analisar no seu relacionamento antes de você tomar a decisão de se casar, vou deixar o link aqui no box de informação para você assistir e não perder Agora que você já casou a gente vai então falar algumas dicas para que você tenha um casamento de sucesso É o que a gente pratica e o que tem dado certo ao longo desses quase 5 anos de casamento que nós temos Hoje nós estamos então com a presença ilustre da nossa filha Rafaela O nosso maior feito do nosso casamento Tudo de mais precioso que o nosso casamento nos deu Se você está chegando hoje aí no vídeo a Rafaela tem 3 meses E ela está aqui com a gente hoje É isso aí Então vamos lá E assim, o Rafael escreveu 5 dicas que ele acha importante e eu escrevi outras 5 dicas Então ao todo serão 10 e cada um vai falar um pouco aí do que colocou Vamos lá O primeiro ponto que eu coloquei para a Rose foi o seguinte que o amor é uma semente no casamento e tem que ser regado O amor você tem que constantemente estar regando para dar frutos para dar flores Exatamente, é uma decisão E a mulher ela tem que ser lembrada ou se ela ainda não sabe pelo marido porque tem homem que não fala É, o quanto que ela é bonita o quanto que ela representa para ele isso é uma coisa importante para o casamento dar certo Então assim, tem homens que acham não ser começam muito bem, né às vezes no namoro, no noivado, fala depois no casamento isso se esfria e isso não pode se esfriar Eu acho importante você mesmo independente de quantos anos de casamento você vem a ter você sempre falar para a mulher nossa, como você está bonita hoje como você observar ela realmente assim, chamar a atenção daquilo que daquilo que já te chamou ou se não tem chamado você falar você verbalizar isso para a mulher porque isso é importante para ela e isso é uma coisa que rega o casamento muito bem Então é importante o homem observar e falar isso para a mulher chamar olha, nossa, percebi que você cortou o cabelo né é difícil, mas aqui em casa a Rose fica até surpresa do quanto que eu sou detalhista e reparo nela ela pinta as unhas faz alguma coisinha cortou o cabelo eu falo para ela eu chego eu faço a sobrancelha e ele repara exatamente nossa amor, você fez você tirou os pelos aí, né é às vezes assim não precisa ser um negócio muito romântico mas assim mostrar para ela que você está observando ela que ela ainda ela é um colírio realmente para os seus olhos para você sempre estar sempre atento aos detalhes então isso é importante para o homem fazer bom, aí como sempre eu sou mais prática, né nas nas minhas dicas eu coloquei aqui que é muito importante dentro de um casamento você saber se comunicar você não somente saber falar mas você saber se o que você falou foi entendido da maneira correta porque às vezes você vomita as coisas que você quer e está nem aí se a pessoa entendeu se ela entendeu errado se ela entendeu do jeito que você quis passar a mensagem então eu acho importante você alinhar a sua comunicação com o seu cônjuge e um princípio básico que eu vou falar que parece óbvio mas principalmente a gente que mora em apartamento a gente sabe que isso não é muito praticado é você nunca gritar com o seu cônjuge assim, a gente, né como eu falei, a gente mora em apartamento e o que a gente escuta de casais gritando um com o outro não é brincadeira então assim, é importante você não gritar com o seu cônjuge sabe, eu acho que uma vez que você grita você perde a razão você perde a razão e você abriu a porteira para o desrespeito porque assim, quando você grita você só precisa gritar quando seus argumentos são fracos ponto final outro ponto que eu destaquei que eu acho importante seria que a mulher ela deve ser sempre cuidada então assim, e não falo isso com pretensão de diminuir as mulheres mas o homem, ele tem que entender que quando entra no casamento ela espera ser cuidada ela espera ser protegida assim, ainda que seja aquela mulher mais fortuna decidida decidida, forte ela tem... a mulher, por essência, ela é frágil ela é sempre a parte mais frágil ela é sempre a parte mais frágil então assim, o homem, ele tem que entender isso ele não pode querer esperar dela algumas coisas e falar com ela como se fosse um amigo, por exemplo, da rua não pode banalizar você tem que aprender a interpretar as fragilidades da sua mulher às vezes o homem não tem isso não entende, assim por exemplo, alguma coisa nela que você sabe que aquilo dói não faça entendeu? então assim, o homem tem que ter esse bom senso tem que saber visualizar isso depois do casamento por quê? porque isso vai regar também muito bem a sua aliança com a sua esposa você não pode querer usar da fragilidade dela pra poder querer alguma coisa ou pra até num momento de briga não a fragilidade dela serve pra você exatamente querer cuidar dela pra você proteger ela naquilo se você sabe que se fizer aquilo ela vai ficar irritada não faça saiba dessas fragilidades a gente está falando isso porque parece ser óbvio mas assim existem muitos casamentos que o casal se trata como dois inimigos então assim quanto mais fragilidade você sabe do seu cônjuge mais armas você tem contra ele e esse não é o pensamento de um casamento entendeu? é quanto mais frágil você sabe que o seu cônjuge é mais você tenta protegê-lo o próximo tópico é que você casa mas você continua sendo um indivíduo né? assim você continua gostando de algumas coisas que talvez seu cônjuge não goste e é importante você dar liberdade pra pessoa fazer o que ela gosta de fazer o que é um lazer fazer entendeu? por exemplo vou mostrar um exemplo o Rafael é cruzeirense fanático aí domingo agora vai ter um jogo do cruzeiro contra quem? Shakhtar Donetsk eu não sei se eu vou postar esse vídeo antes ou depois desse jogo mas enfim vai ter esse jogo aí e o Rafael queria ir ele falou vamos amor só que eu como é que eu vou pro estádio com a Rafaela nada a ver falei vai amor vai você e ele vai entendeu? eu não vou ser a pessoa que vou privar ele de ter as alegrias que ele tem que ele quer ter entendeu? da mesma forma ele as vezes ele me fala amor porque você não vai sair com suas amigas ou porque você não vai no salão fazer seu cabelo sabe assim coisas que você precisa respeitar a individualidade do outro entendeu? e isso é importante no casamento quando você faz isso você afirma a pessoa né? você diz pra ela que você acha que o que ela se importa é importante pra você também né? que o bem estar dela é importante pra você então não prive o seu companheiro de fazer as coisas que ele gosta de fazer do homem jogar futebol com os amigos qual que é o problema dele fazer isso uma vez na semana? entendeu? de você sair com as suas amigas enfim é importante você afirmar a individualidade do seu companheiro claro sabendo que vocês também são um né? dentro de um relacionamento o que é bom pra um tem que ser bom pro outro também um outro ponto que eu colocaria assim muito importante é que o homem ele deve se importar em se cuidar e cuidar que eu falo assim no sentido não de malhar só mas de ver aquilo que faz bem e procurar fazer pra que ele se sinta bem por quê? porque quando faz isso ele demonstra também que ama a sua esposa por exemplo é o cara casa e acha que porque casou ele não precisa mais se ficar mais cortar o cabelo fazer a barba ou então tomar banho sabe? coisas assim pra encantar a sua esposa pra deixar o ambiente assim gostoso deixar assim realmente uma atração uma coisa entre o casal e fica e fica desleixado sabe? não se preocupa usa qualquer roupa né? vai dormir aí bota aquela camisa rasgada do deputado então assim pelo amor de Deus né? toma cuidado com isso isso é uma coisa tão assim que vai fazer bem pro seu casamento que faz diferença e faz a diferença então assim e a mulher ela vai gostar ela vai sentir amada vendo o homem indo no barbeiro cortar o cabelo fazer a barba ficar elegante o que é importante é você se cuidar se cuidar e porque ela vai perceber que você tá zelando também pra que ela olhe pra você e vice-versa esse também foi um ponto que eu coloquei que é que a mulher precisa cuidar de si mesmo eu acho que não tem coisa que um homem se envergonha mais do que ter uma esposa baranguenta assim sabe? porque é tem uma frase que eu gosto muito assim que o homem inteligente ele não ele não usa outras mulheres pra causar ciúmes na esposa ele usa a esposa pra tipo assim colocar as outras no chinelo entendeu? e eu acho que a mulher tem que se comportar assim eu acho que a mulher precisa se cuidar ela precisa se amar tem que ter um momento mulherzinha tem que sabe? assim se cuidar ir no salão ir passear no shopping comprar uma bolsa nova um sapato novo sabe? eu acho que a mulher precisa cuidar de si mesma pra que o homem tenha prazer de estar com ela sabe aquela coisa do seu marido querer te apresentar pras pessoas né? e não ter vergonha dela exatamente porque a mulher vai estar baranguenta né? vai estar fedendo sei lá né? então é importante que tanto o homem quanto a mulher tenha esse momento de cuidar de si mesmo e isso faz muito bem pro casamento o que foi que o homem ele não pode ser frouxo é o seguinte o homem ele tem que tomar as rédeas do casamento ele tem que procurar ser uma liderança e não é querer se sobrepor a mulher não é querer domar ela não é isso que eu tô querendo dizer mas mostrar que ele tem o interesse de gerir a família que ele tem interesse de de mostrar de conduzir a família de subir o nível né? exatamente ele tem que querer estar de querer alcançar lugares novos ele tem que sonhar isso então assim é importante no relacionamento o homem ele se colocar realmente como liderança como cabeça como uma pessoa que claro sempre compartilhando os projetos os sonhos com a mulher com a esposa pra ver se ela tá de acordo né? se ela sonha o homem conquista a liderança ele não impõe exatamente né? então assim mas ele tem que querer isso né? ele conquista mas ele tem que querer conquistar como o Rafael falou não tem casamento que perdure com o homem frouxo não exatamente e a mulher ela tem que se sentir atraída por esse desejo da conquista dele né? de ser esse provedor de querer ajudar de querer homem preguiçoso que não gosta de trabalhar que reclama de tudo ó casamento não dura assim não viu? é e eu também coloquei um ponto aqui também que vou falar mas eu vou explicar tá gente? sem crises que eu acho importante num casamento a mulher ser submissa ao homem quando a gente fala isso da mulher ser submissa normalmente dá muita polêmica porque o conceito de submissão não é muito entendido né? e de uma forma prática ser submissa é você estar debaixo de uma missão é como o Rafael falou eu acho que quando o homem ele assume a liderança ele quer elevar o nível da família ele quer projetar a família pra conquistar coisas novas ele conquista a mulher pra sonhar esses sonhos isso é submissão é estar debaixo dos sonhos do seu marido assim a minha maior alegria é ver o Rafael bem sucedido assim pra mim tem alegria maior quando ele chega aqui em casa e fala assim fechei um contrato novo arranjei um cliente novo e eu sonho com ele eu projeto com ele entendeu? eu sou submissa a ele no quesito de que eu sou uma auxiliadora dele tudo que eu posso facilitar pra que ele seja bem sucedido eu faço e tudo que ele pode facilitar pra que eu seja bem sucedida ele faz então assim ser submissa ao marido é nesse sentido e não ser uma desculpa o termo uma anta né assim uma burra que anda assim não é isso a mulher ela tem que se expressar ela tem que expor né as suas ideias expor aquilo que ela anseia dentro de um relacionamento mas eu acho importante a mulher saber ouvir o marido também sabe saber quando o marido fala assim olha eu acho que nesse momento o ideal é a gente tomar essa atitude né assim como o Rafael falou sempre ouvindo a mulher mas eu acho importante a mulher dar ouvido ao marido também como eu falei hoje em dia a gente vive tendo testemunhos de relacionamentos em que um quer ser melhor que o outro um quer ser maior que o outro e são poucos os relacionamentos que um quer ver o sucesso do outro né vive uma concorrência exatamente e a gente vê que os casamentos que dão certo são os casamentos que um torce pelo sucesso do outro que o que ele tem que abrir mão pra me ajudar ele abre e o que eu tenho que abrir mão pra ajudar ele eu abro isso é ser submisso né então eu acho importante a mulher ter isso porque o homem ele procura uma auxiliadora ele quer uma mulher ao lado dele companheira que injeta ânimo no que ele anseia isso é ser submisso bem e o outro ponto que eu destacaria é sobre as diferenças você tem que saber no casamento respeitar essas diferenças porque sempre vão existir vão existir coisas que não vão ser semelhantes pensamentos iguais tem coisas que vêm da criação mesmo exatamente hábitos exatamente então você tem que saber respeitar um não ouvir um não né vamos fazer tal coisa o que você acha da gente comprar isso de fazer dessa forma não como que você lida com esse não dentro do casamento então é muito importante você compreender essas diferenças entre cada um e o quinto e último tópico que eu coloquei que eu também acho muito importante é sempre que você tiver oportunidade elogie o seu cônjuge em público gente isso não é um combustível para o relacionamento a pessoa se acha entendeu é muito bom quando o seu cônjuge te elogia para outras pessoas sabe assim marido fala que a sua esposa cozinha bem fala das qualidades que ela tem para outras pessoas e esposa também sabe fala o quanto o seu marido faz tal coisa bem então assim guarde as críticas para o particular não tem coisa pior que você aproveitar um momento e que está uma rodinha de amigo para você expor o seu marido ou você marido expor a sua esposa sabe não é o momento você só repele o seu cônjuge quando você faz isso então elogie em público e critique no particular né aquela velha história de que roupa suja se lava em casa bom gente então é isso essas foram as 10 coisinhas que a gente acha que todo relacionamento bem sucedido tem eu espero que vocês tenham gostado né meu bem se você gostou desse vídeo clica em curtir se você tem alguma coisa bacana para comentar para acrescentar que dá certo também coloca aqui para a gente que vai ser muito legal isso aí se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito para você não perder nenhum vídeo então é isso um beijo até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri